E aí, meus queridos torcedores do Flusão, e aí estamos de volta aqui para falarmos de Fluminense, né? Aquilo que a gente gosta, vamos falar de Flusão. Olha, Fluminense se deu bem aí, rapaz, olha, Fluminense se deu bem. Sei que o Rival ganhou ontem a Copa do Brasil, mas pro Fluminense, poderia ser o Corinthians, Thiago? Bom, eu particularmente já falei que eu não torço mais pra time nenhum ser Fluminense. É muita humilhação, eu tenho que torcer, vai pro inferno. Eu quero que o Fluminense chegue na final e vença os caras, né? Mas bom, vamos trazer boa notícia aqui para o Fluminense no Campeonato Brasileiro e pensando também na Libertadores 2023, tá? E não é só isso, a grande pergunta é, vai lotar o Clássico? Fluminense enfrenta o Botafogo e já tem aí parcial de ingressos para o próximo jogo. Mas se inscreva aqui no canal Hora do Fluminense Grito, é isso, se inscreva aqui. E ative o sininho que regulou também para todas as notificações, é muito importante sua inscrição, pedido de pão doce, aquilo que você já sabe, né? Outra coisa que eu te peço gentilmente é para você clicar no like. Não saia desse vídeo, por favor, sem clicar nesse like. Preciso de vocês, estamos passando ali por algumas alterações no YouTube e o algoritmo está maluco, né? Todo mundo quer saber apenas de Lula e Bolsonaro. Então a gente fica aqui, na espera de quem saiba, a galera vai voltar a assistir coisas sobre o Fluminense. Mas vamos continuar o nosso trabalho, que é fiel a você que sempre nos acompanha, que sempre gosta do nosso canal. Bom, a grande questão hoje, a questão hoje é, o que sobrou para o Fluminense na temporada? Esse é o assunto, no fim. Sobrou o que, né? Sobrou ir para a Libertadores de forma direta, fase de grupos, sem aquela loucura de pré-Libertadores. E com o título do Flamengo ontem, as coisas mudaram no Brasileirão, tá? E é isso que nós vamos trazer para você na tela agora, tá? Olha o que aconteceu. Com o fim da Copa do Brasil, G7 é aberto! Uhul! É, gente, sobrou para nós comemorar a G7, né? Vamos lá, dar uma olhada aqui. É o seguinte, a Copa do Brasil chegou ao fim, na noite dessa quarta-feira, que se dane. E vai dizer que com isso abre... Agora, você que é torcedor do Fluminense, que não ficou revoltado do Fluminense, que não está nessa final, eu não queria falar nada não, hein? Zarro! Ó, com isso abre vaga e o G6 do Campeonato Brasileiro acaba de virar oficialmente um G7. Mas o que muda na prática? Bom, em quarto lugar na tabela do Brasileirão, o Fluminense hoje já estaria classificando para a fase de grupos, né? Então, é interessante eu colocar aqui a tabela para vocês do Brasileirão 2022. Aí a gente conversa com mais tranquilidade, né? Bom, só para você entender, é aí, ó. Estamos aqui na tabela, meu Deus, olha só. O Fluminense hoje, como você pode ver aqui em cima ou aqui do lado, O Fluminense hoje com 54 pontos estaria já na fase de grupos da Libertadores. Então, está ótimo. É o que a gente quer. Porém, a gente vê aqui que o Fluminense tem um jogo a mais do que o Corinthians, né? O Corinthians vai jogar contra o Goiás e pode acontecer de passar. Só que caso passe, até aí está tudo bem, porque agora com o G7, né? O G5 também vai para a fase de grupos direto. É isso que você tem que entender. Caso o Fluminense fique em quinto lugar para cima, o Fluminense alcança a vaga direto, né? O sexto e o sétimo lugar será pré-Libertadores. Deus me livre em Fluminense. O Fluminense precisa sair disso aqui urgente. Então, gente, olha só. Com o fim da Copa do Brasil ontem e o rival estar aqui em cima, eles já se garantiram para Libertadores na fase de grupos. Então, pum, sobra uma vaga, né? E essa vaga vai para o quinto lugar, tá bom? Então é isso. Caso o Flamengo termine aqui em cima, você vai ter o quinto lugar indo para a fase de grupos. Hoje, o Corinthians chegou para o Fluminense. Vamos lá, ser prático aqui, Tiagão. Hoje, acabou o campeonato hoje. Agora, nesse exato momento, quem iria para Libertadores na fase de grupos? Palmeiras, Internacional, Flamengo, Fluminense e Corinthians, tá? Então, agora o G5 leva para a fase de grupos. Isso aqui é ótimo, ótimo. Por quê? Porque, olha, do G5 para o G6 já tem aqui uma diferença de 3 pontos. Então, filho, aumentou muito a chance do Fluminense ir para Libertadores de forma direta. Lembrando que, aí aqui a gente tem que ter cuidado, mas lembrando que vai ter a final da Libertadores, né? Então, poderá ter G8, G9. Então, vamos esperar, mas a princípio, depois da Copa do Brasil, já ficou muito legal para o Fluminense pensando numa Libertadores, tá bom? Então, o Fluminense tem até o G5 para ficar no campeonato, para ir na fase de grupos, tá? Aí, muita gente fala assim, Tiagão, olha, eu não entendo por que o Fluminense é na fase de... A pré-Libertadores é ruim. Vamos lá. A pré-Libertadores é horrível. Primeiro, a pré-Libertadores começa a jogar muito antes. Muito antes. E isso acaba com uma pré-temporada. Não dá tempo de pré-temporada, não dá tempo de montar seu time certinho, porque começa muito antes. Então, acumula a pré-Libertadores com o estadual, aí depois vem as primeiras fadas da Copa do Brasil. E quando você vê, você não fez pré-temporada, você vai fazer muitos jogos no ano, né? E assim acaba com a sua temporada. O Fluminense, esse ano, sofreu muito com a pré-Libertadores, gente. Sofreu demais. E o pior, sofreu com a pré-Libertadores e não foi nem para a fase de grupos. Perdeu para o Olímpia, né? Foi desclassificado para o Olímpia, melhor dizendo. Então, se esforçou muito, acabou com uma pré-temporada, ainda teve mudança na comissão técnica e mesmo assim não classificou para a Libertadores. E a Sul-Americana também se lascou, né? Como foi para a terceira fase da pré-Libertadores, foi para a Sul-Americana e não passou da fase de grupos. Então, eu quero dizer o seguinte. Com a fase de grupos, o Fluminense só vai jogar lá para frente na Libertadores. Lá para frente. Então, vai dar tempo de fazer uma pré-temporada, vai dar tempo de analisar contratações, vai dar tempo de fazer testes. Então, é interessante, pensando em um 23 saudável, que o nosso querido Fluminense vá para a fase de grupos direto, tá? Ainda pode melhorar ainda mais daqui a pouco com a final da Libertadores. Ainda pode melhorar muito mais em relação à vaga direta. Mas, calma, vamos por partes. E para a gente terminar esse vídeo aqui, saiu a informação, tá, meus queridos? Sobre público, né? É aquilo, já tem um tempo, né, que o Fluminense, meio que... A torcida ficou desanimada, eu até entendo a torcida, né? Tinha uma expectativa do Fluminense brigar pelo título, de fato, da Copa do Brasil, algo que não se confirmou. Tinha a expectativa do Fluminense brigar pelo Libertadores, não se confirmou. Brasileirão e tal, né? Infelizmente, não está se confirmando quase nada. Mas, preste atenção aqui, ó. Sai novo parcial de venda de ingressos para o Fluminense e Botafogo. Será que vai lotar, galera? Se liga. Tricolou em Carol Vinedo, no próximo domingo. Por intermédio do seu perfil no Twitter, o jornalista Marcelo Neves, grande Marcelo Neves, do jornal O Globo, divulgou a nova parcial. São mais de 19 mil entradas vendidas. Poxa, galera, estamos aqui em uma quinta-feira... Jesus, é quinta-feira mesmo, né? Isso, estamos aqui numa quinta-feira, já falando de 19 mil ingressos vendidos. Então, eu não acho também que vai lotar como o Fluminense estava fazendo, né? A torcida estava lotando muito, mas eu acredito que o público não será ruim. Vai ser um bom público para o clássico vovô. Lembrando, o Fluminense, cara, precisa ganhar esse jogo, né? Se a gente der uma olhada aqui mais uma vez, você vai ver que o nosso Fluminense está com 54 pontos, podendo chegar a 57, né? Então, vamos lutar aí, porque não podemos sair desse miolo que a fase de grupos é muito importante para nós. Meus queridos, um beijo no seu coração, velho. Pelo menos uma boa notícia no meio de uma tristeza muito grande, né? E eu digo tristeza não é nem porque o Rivol ganhou. Eu digo tristeza porque nós não chegamos lá. Aí que dói, entendeu? É aí que eu fico revoltado. Mas é isso, vamos ficando por aqui. Um beijo no seu coração, para quem todos bem. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. Você que quer nos ajudar, é importante demais a sua inscrição. Beijo, gente. Fui.